Capoeira 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 Eu vou jogar Toca o pandeiro A tabaquinha a viola Não tem demora para roda se formar Eu espero o coro para poder entrar na roda Eu canto você responde Capoeira eu vou jogar Capoeira Eu vou jogar Capoeira Carpoeira eu vou jogar Eu sou a cobra armada pra dar um bote E o leão pronto pra te atacar Eu sou o raio, o furisque, o trovão No dia quente de verão pronto pra te assombra Carpoeira eu vou jogar Carpoeira eu vou jogar Carpoeira eu vou jogar Carpoeira eu vou jogar Eu dou um pulo, vou igual o campeão Na bananeira eu fico meia hora lá O virimbau se eu toco é cinco horas Vou até romper na rola, escutar o galo cantar Carpoeira eu vou jogar Carpoeira eu vou jogar Carpoeira eu vou jogar Carpoeira eu vou jogar Toco o pandeiro, a tabaco e a viola Não tem demora pra roda se formar Espero o couro pra poder entrar na roda Eu canto, você responde, Carpoeira eu vou jogar 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 Eu sou a cobra armada pra dar um bote E o leão pronto pra te atacar Eu sou o raio, o furisque, o trovão No dia quente de verão pronto pra te assombra Carpoeira eu vou jogar 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 Capoeira eu vou jogar Capoeira eu vou jogar Capoeira eu vou jogar